Dentro do Fusion, a gente tem diversos nodes, que são os nós das ferramentas. E entre essas ferramentas, tem três ferramentas que são as mais importantes. Que são as ferramentas de Merge, que é para você unir objetos, a Transformar, e também a ferramenta de Máscara. E nessa aula, a gente vai ver de uma maneira prática essas três ferramentas. Vamos lá? Então, eu vou selecionar aqui uma imagem e jogar aqui para baixo no nosso Timeline. E a gente vai acessar ela e acessar aqui Fusion, para a gente começar a trabalhar. O que eu quero fazer com essa imagem aqui é fazer ela se duplicar algumas vezes, fazendo repetições dessa imagem. Por exemplo, o espelhado, um embaixo e um em cima. Para fazer isso, a gente precisa ter duas instâncias dessa imagem e daí mesclar essa imagem. A gente pode trazer duas instâncias puxando ela novamente aqui para baixo. E a gente tem duas instâncias. Porém, uma outra maneira mais fácil de fazer, daí nem precisa ir no Media Pool, é copiando essa instância. Vou dar aqui um Ctrl-C, clicar fora e Ctrl-V. Eu tenho duas instâncias. Ou simplesmente conectando ela duas vezes com o conector Merge. O conector Merge, você encontra ele aqui. Você também vai encontrar ele aqui em Effects Library, Ferramentas, Composição, Merge. Ou apertando Shift, barra de espaço e escrevendo Merge aqui na caixa de pesquisa. No caso, eu vou trazer ele aqui. E para eu adicionar aqui na linha, basta eu trazer sobre a linha e soltar. E ele conectou. Aí eu vou pegar essa mesma imagem e eu vou puxar aqui novamente. No outro conector. E agora a gente abriu ela aqui duas vezes. Então, essa mesma imagem está entrando em primeiro plano e segundo plano. A gente já viu que a gente pode alternar primeiro plano e segundo plano utilizando o atalho Ctrl-T. Que aqui não vai fazer diferença, já que as duas vezes estão entrando a mesma imagem. Muito bem. Se a gente selecionar agora o Merge, a gente pode fazer alterações nesse nó. A gente pode fazer alterações nesse nó utilizando aqui o painel de Inspector. Ou diretamente pela tela através da sua ferramenta, do seu Widget. Pelo Inspector, a gente vai ver que a gente tem primeiro uma categoria de transformação, onde pode mudar a posição, a escala, o ângulo ou flipar a imagem. Na sequência, a gente tem uma categoria de mistura, onde você pode utilizar um blend mode para mesclar duas imagens. E depois, você tem aqui uma ferramenta muito interessante para você lidar com as bordas da imagem. Tem aqui algumas opções para você inverter os valores de transformação. Tem aqui também um filtro de reinterpolação, caso você redimensione a imagem. Então, você tem algumas opções mais avançadas mais para baixo. Vamos começar aqui primeiro nas opções de posição. Você vê que a primeira opção aqui, que é o tamanho, ele usa valores totalitários. Ele não é baseado em pixel, e sim é o valor total da imagem, quase como se fosse uma porcentagem. Se eu colocar aqui 0 e 0, eu estou movendo para o ponto que o Fusion considera ser o ponto 0. Ele calcula de baixo para cima e para a esquerda. E se eu colocar aqui 1 e 1, seria 100%. A gente consegue ver como o ID, o transformador, vai para esse ponto. Eu vou resetar. Depois, você tem aqui um valor de size, de escala, rotação e flips. A gente também pode fazer isso pela ferramenta. Você pode vir aqui na ferramenta e clicar na ferramenta para arrastar ela, mover para onde você quiser. Se eu venho aqui no contorninho, eu posso rotacionar. E se acessar aqui os extremos, as bordas, eu posso aumentar e diminuir a escala. Se eu apertar a tecla Tab, eu alterno entre a ferramenta que eu estou selecionado. Se eu apertar aquela Tab, eu estou aqui na de escala, tecla Tab, ele vai para a de rotação, tecla Tab, ele vai para a de movimento. Muito bem. Eu vou movimentar um pouquinho para o lado. Na sequência, você tem aqui o Blend Mode, como eu tinha comentado, é o modo de mistura. Eu posso usar aqui modos de mistura diferentes. E para cada modo de mistura, você pode ter algumas opções diferentes aqui embaixo, de como você vai trabalhar com essa mistura. Então, você tem aqui algumas opções diferentes para você customizar esse modo de mistura. Eu vou diminuir a escala e voltar aqui o Blend Mode para normal. Na sequência, a gente tem aqui o controle de bordas. Esse controle de bordas, quando ele está em Canvas, quer dizer que ele vai usar o extremo geral dessa imagem que ela entrou dentro de Fusion. Se eu colocar Warp, eu estou dizendo que eu quero duplicar ela em volta dessa imagem. E se eu colocar que eu quero duplicar, ele vai duplicar os pixels dos extremos das bordas. Em compensação Mirror, ele vai duplicar de maneira espelhada. Cada uma das imagens ficam espelhadas, diferente de quando você está, por exemplo, em Warp. No caso, voltar aqui para a Canvas, você resetar essa imagem. Porém, se eu quiser fazer transformação nas duas imagens que estão conectadas a esse Merge, vocês viram que o Merge controla aqui um dos planos só. Ele não controla os dois, ele não tem acesso ao outro. Então, o que eu aconselho para fazer transformações, ao invés de fazer transformação diretamente no Merge, é aplicar um outro nó, que é o nó de transformação. Então, eu vou pegar aqui o nó de transforme e vou arrastar ele aqui nessa primeira linha. E vou pegar o nó de transforme também e arrastar aqui na segunda linha. Agora, a gente tem dois nó de transformes. Essa imagem está indo para cada um desses dois transformes. E daí, dois transformes que ela vai para o nó de Merge. E daí, ela vai para a saída. Então, eu pego essa mesma imagem, transformo, Merge. Mesma imagem, transforme, Merge. E poderia ter vários transformes diferentes, fazendo transformações diferentes e conectando a outros Merges. Agora, eu vou selecionar um dos transformes. E a gente tem de novo aqui as opções de transformação. A gente consegue ver que tem aqui as mesmas opções de transformação. É meio que um resumo do Merge. O Merge, além de ter as opções de transformação e de interpolação dos pixels, tem Blending Mode. No Transforming, você só não tem o Blending Mode. Vai direto para a parte de transformação. Eu vou mover aqui a imagem mais para baixo. Deixar ela aqui assim no extremo. Selecionar essa outra imagem. Essa eu vou espelhar. E vou mover ela aqui mais para cima. Muito bem. E agora eu queria fazer uma mescla entre essas duas imagens. Então, eu queria recortar uma parte dessa imagem para ficar visível a outra imagem. Então, eu vou selecionar ela aqui. E vou só puxar ela para baixo para a gente ter mais espaço. E vou aplicar aqui uma máscara retangular. A gente consegue ver que eu ocultei parte dos pixels. Eu vou ajustar aqui o quanto que eu quero ver dessa imagem. Ajustando aqui a nossa máscara. E aplicar aqui um Soft Edges. E a imagem está transformada. Eu só vou jogar aqui para o Viewer para ver se eu joguei a imagem certa. A gente está vendo aqui somente uma das imagens. Estou transformando ela. E aqui o que eu fiz foi aplicar a máscara na transformação. Isso é um erro. O que eu estou fazendo aqui é ocultando parte da transformação. E não ocultando parte da imagem. No caso, se eu quero ocultar a parte da imagem, eu teria que fazer a máscara na imagem. O problema que eu tenho que tomar cuidado é que é. Quando eu ocultar a parte dessa imagem, eu vou ocultar a imagem antes de chegar no transform. Então, eu vou máscara-la nos dois nodes. Tem que ver se não vai ser uma máscara grande demais. Então, vamos testar. Eu vou jogar aqui neste Input para o Viewer. Clico na máscara. A gente consegue ver que a máscara está aparecendo. Eu vou recortar aqui certinho. Aplicar aqui um Soft Edges. E pronto. A partir daqui, quando ele chegar no transform, ele já está recortado. Porque eu estou recortando a imagem. E não a transformação. Tipo, não o efeito de transformar. E aqui também. Já aparece recortadinho. Agora, quando eu olhar o Merge na tela, eu vejo aqui os dois recortadinhos. Daí eu posso ajustar aqui a posição da máscara para encontrar melhor o encaixe dos dois. E daí o máximo que você tem que tomar cuidado é que pode acontecer isso. Você ficar com esse vão, esse espaço de alfa, de transparência entre eles. Daí eu teria que ajustar melhor aqui a posição da máscara para encontrar o momento certo. Ou colocar a máscara em outro momento do processamento. Em vez de ser no momento inicial para os dois, eu colocar, por exemplo, só após essa transformação. Daí eu teria que colocar a máscara, por exemplo, aqui. Deixa eu te mostrar como é que faria. Eu acho que assim já dava para resolver. Eu poderia deixar a máscara simplesmente mais para cima. E pronto. Eu já resolveria aqui o processo. Mas se você quiser deixar mais bonitinho, eu vou deletar. Eu vou apertar após esse Node. Eu selecionei ele. E após esse Node, eu vou dar um Shift, barra de espaço. E colocar aqui um Mate Control. Seria um controle de recorte. E clico em adicionar. E aí nesse Mate Control, que eu vou adicionar aqui um retângulo. E eu vou adicionar esse retângulo dentro da opção de Garbage Mate, que é essa verdinha. Ou, porque é mais fácil, botão direito. Arrasta. Solta no nó. E vai perguntar. Você quer a máscara era o efeito? Ou você quer adicionar isso como um recorte sólido? Como um recorte geral? Primeiro plano, segundo plano. Eu vou colocar aqui como Garbage Mate. E pronto. Está aparecendo ali a nossa máscara. E eu determino que eu quero essa máscara só aqui. E com um pouquinho de suavidade. Muito bem. Agora o que eu estou fazendo é recortando nessa etapa. E não nesta etapa. Nesta etapa a imagem aparece inteira. Dessa forma, nesta cópia ela aparece inteira. Não vai ter nenhum recorte. E é essa cópia aqui que está recebendo o recorte e ficando transparente. Então não vai acontecer de aparecer transparência por baixo. Porque quando ela se mescla com essa, essa aqui tampa bem. Vou jogar aqui no Merge. Tapa final. E pronto. Está feita a nossa composição. Se eu quiser fazer uma transformação geral, eu posso fazer após o Merge. Colocando aqui um efeito de transform. Também é uma possibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você quiser aprender um pouco mais sobre pós-produção e até mesmo sobre pré-produção, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar as próximas dicas. A gente se encontra na próxima videoaula. E até mais.